Olá, eu sou a Aluna Souza, do curso de Tecnologia e Radiologia da Santa Casa. Venho convidar vocês para participar do nosso quinto cipósio da radiologia. Um dos nossos temas é o PET-CT com galho 68 na avaliação de tumores neuroendocrinos. E um dos nossos temas também é a influência dos acessórios de imobilização na absorção da dose de tratamento radioterápico. O nosso último tema é a mastectomia através de uma abordagem radiológica.